Salve, Dona Zinha! Eita saudade dos templados da roça! Aquele biscoitinho frito na gordura Levantar de manhã cedo Ver o sol nascer Valeu, Dona Zinha! E eu vou assim, ó De manhãzinha a Dona Zinha levantou Correu pra cozinha e não me chamou Fritou o biscoito e só depois das oito Veio me acordar como antigamente Pra mim foi uma coisa tão bonita Só o coração explica tanto amor Puxou o cobertor naquele maior gosto Pôs a mão no meu rosto e foi dizendo assim Acorda, menino Seu pai já vai sair Só chega de noite Hora de dormir E você não vê E você não vê E você não vê O dia já raiou O sol já alteou É bom levantar cedo É bom levantar cedo Pra ver quantos segredos Tem no amanhecer Tem no amanhecer Tem no amanhecer De manhãzinha a Dona Zinha levantou Correu pra cozinha e não me chamou Fritou o biscoito e só depois das oito Veio me acordar como antigamente Pra mim foi uma coisa tão bonita Pra mim foi uma coisa tão bonita Só o coração explica tanto amor Puxou o cobertor Puxou o cobertor naquele maior gosto Pôs a mão no meu rosto e foi dizendo assim Acorda, menino Seu pai já vai sair Só chega de noite Hora de dormir E você não vê E você não vê O dia já raiou O sol já alteou É bom levantar cedo Pra ver quantos segredos Tem no amanhecer 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 Tem no amanhecer